O que é, pessoal? Como estão vocês? Bem-vindos a este vídeo. Hoje, nós vamos aprender sobre a forma causativa de ter algo feito. Pedi para vocês, na aula passada, fazerem alguns exercícios, como o homework, na página 192, sessão Solved, exercício número 1. Vocês tinham lá, em London, there are a lot of streets with the same name, and it's very, é muito o que? Confuso. So we can say this, confusing. It could be the correct answer, it's letter B. Confusing, segundo espaço. If you are a tourist, another problem is that it's a huge place. We walked everywhere on our last trip. And we were exhausted at the end of each day, but it's an exciting city with so much to do. Alternativa correta, letra B. O exercício número 2. Read the sentence and choose the only option that best completes the space. Qual é a alternativa que completava os dois espaços? A alternativa correta, a letra D. Was really boring, I was so bored that I fell asleep. Number 3. Tinha umas três frases com quatro espaços para serem, quatro frases com quatro espaços para serem completados, e aí vocês tinham que escolher a alternativa correta. A alternativa correta era a letra D. Interested, or interested, overwhelming, satisfied, e tiring. Na página 192, ainda vocês tinham na sessão Putin into practice, o exercise number one, na qual vocês tinham uma tirinha do Charlie Brown. By reading the cartoon, we can imply that Charlie is feeling, wow, how can we describe his emotions? That he is frustrated, letter D. O exercise number two. Vocês têm como alternativa, vocês tinham lá, the best option to complete the gap is, o espaço estava lá no segundo quadrinho. I get of losing everything I do. Everything I do, I lose. A alternativa correta para isso, I get tired, letter A. Na question or exercise number three, you had to choose the best alternative to complete the sentence. My job is extremely, at the end of the week, I'm totally, a alternativa correta, letra C. It's extremely tiring, at the end of the week, I'm totally exhausted. No exercício número quatro, vocês tinham que me dizer se as frases estão corretas, colocando C, ou se elas estão incorretas, colocando W. A letra A. Vocês tinham, we had an exciting day at the part. This is correct. Letter B. Me and my dad are interesting in collecting old coins and stamps. This is wrong. A alternativa certa estaria certa se fosse interested. Letter C. I don't like to talk to her. She's so annoying. That's correct. Letter D. Living in another country is a satisfied experience. This is wrong. The correct one would be satisfying. And finally, letter E. I feel very frustrated. I can't sleep well during the night. This is correct. Para que vocês possam acompanhar o que nós estamos vendo agora, lá na página 190, vocês têm have something done. What is this? This is a passive voice structure used to talk about an action that we asked or paid someone to do for us. É uma estrutura na voz passiva que nós usamos para falar de uma ação na qual nós pedimos ou até mesmo pagamos alguém para fazer a estação para nós. The focus is in the action, not in the person who did it. O foco aqui é na ação e não na pessoa que fez a estação. Por exemplo, I had my car washed at that new place by the petrol station. Eu mandei lavar meu carro naquele lugar novo perto do posto de gasolina. Detalhe, inglês americano, gas station. Em inglês britânico, petrol station. Gasolina, então, no inglês britânico, petrol. Ok? Ah, e como é que é petróleo? Se pergunta isso no inglês britânico, petróleo seria, então, oil. Ok? Então, para simbolizar, eu coloquei esta imagem aqui de um carro sendo lavado. Então, quando se diz em português, eu paguei, eu mandei lavar meu carro, mandei fazer tal coisa, não importa quem está fazendo isso, ensina a ação. Ah, o carro está sendo lavado ou o carro foi lavado por alguém. A forma vai ser have seguido de qualquer tempo verbal, em qualquer tempo verbal, seguido de um objeto e um verbo no past participle. exemplo, essa foto aqui é um clássico dos anos 2000 e alguma coisa, acho que foi isso em 2007. Temos aqui a Britney Spears, uma cantora que era muito famosa no final dos anos 90 e início dos anos 2000. talvez vocês conheçam ela ainda, mas hoje ela não é tão famosa como ela era nessa época. Nessa época, ela teve um... Ela pirou, porque ela tinha muitos problemas para lidar e aí, essa foto aqui simboliza muito o que aconteceu com ela nessa época. Ela simplesmente, como os problemas, sem saber lidar direito com os problemas que ela vinha sofrendo na época, ela foi lá e raspou a cabeça dela. Então, she is cutting her hair. No segundo exemplo, she is having her hair cut. No segundo exemplo, a pessoa aqui está pagando ou pedindo para alguém cortar o cabelo para ela. No primeiro exemplo aqui da Britney Spears, ela mesma está fazendo. Então, aí, nesse primeiro exemplo, eu não posso usar essa estrutura. Ok? Mais alguns exemplos. Dad and I are fixing our bike. Nós estamos fazendo isso. Se eu levar, se eu e meu pai levássemos a nossa ou as nossas bicicletas até uma oficina para que alguém fizesse isso para a gente, a gente falaria We are having our bike fixed. Today. They make their own clothes. Aí, alguém fazendo as suas próprias roupas. Agora, se pagar para alguém fazer, você vai dizer aqui She is going to have a new dress made. Ela vai ter um vestido ou ela vai pedir ou vai pagar para alguém fazer um vestido novo para ela. Se aprofundando nesse assunto, podemos ver que no informal English, we can replace have by get. Podemos substituir have por get something done. Por exemplo, She is getting her hair cut. Aqui está o exemplo. They are getting their car washed. their car washed. Ups. That's the dress and that's the car. She is going to get a new dress made. So, troquei aqui have por get por se tratar de situações mais informais. Então, na informalidade, eu consigo trocar have por get sem alterar o sentido. O sentido vai ser o mesmo. Estou pagando ou estou pedindo para alguém fazer um serviço para mim. Ok? Para que vocês possam praticar o que nós acabamos de aprender, quero que vocês no caderno de vocês copiem as frases e mudem mudem essas frases para a forma causativa. Ou seja, usando have something done. Por exemplo, I printed the documents. Como é que eu vou expressar essa situação se eu tivesse pedido ou pagado para alguém fazer isso? I had the documents printed. Ok? Então, leiam as cinco frases e aí troquem para a estrutura que nós acabamos de aprender. You will check this in a second. Na letter A, vocês tinham I fixed the washing machine. Se eu pedisse para alguém fazer isso para mim, eu diria I had the washing machine fixed. Letter B, I wrote a text. I had a text written. Letter C, I cleaned the carpet. You can say that I had the carpet cleaned. Na letter D, I took a picture. I had a picture taken. E na letter E, I cleaned the house. I had the house cleaned. Ok? Mais um exercício para vocês praticarem isso. Quero que vocês copiem as três frases e escolham qual é a alternativa A, B ou C, qual é a que melhor completa cada uma delas. Ok? We will be checking in a moment. So, number one. I, a couple of days ago. I, had my bike fixed a couple of days ago. Letter C. Number two. I, from my other address. I, get my e-mail forward. eu tenho o meu correio, as minhas cartas, as minhas correspondências encaminhadas para o meu outro endereço. Letter number three. He, yesterday. He had his clothes washed yesterday. Letter A. Para que vocês pratiquem essa estrutura, por favor, no caderno de vocês, copiem essas frases aqui e aí circulem, sublimem, façam um xizinho do lado, indiquem qual é a alternativa que melhor completa cada uma das quatro frases. Ok? Well, guys, this is it. Thanks for watching the video. I will see you in the next one. Bye, bye.